Música Você tem um plano, você tem um sonho, você deseja algo, mas apresente, em primeiro lugar, para Deus, apresente, consagre-E e deixe que a resposta vim do Senhor. Música É o último treino do ano, é um treino que a gente faz, que é exatamente para reunir os professores das nossas filiais, os diretores da nossa federação. É mais uma diversão, o momento de a gente aqui estar festejando o que a gente conquistou durante o ano. Um ano bem produtivo na FASUB, muitas parcerias fechadas aí, então isso aí é fruto do trabalho da Federação Longos Anos. Isso aí tem uma participação fundamental, não tem mais de que não, ele não gosta que a gente fale isso, mas ele sabe que ele e a Juliano são o carro-chefe disso aí, né? Queria parabenizar todos os professores aí pelo ano positivo da FASUB, né? Mais um ano positivo, mas o mérito todo é do top one, né, cara? Música 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 Em 2019 nós tivemos uns campeonatos muito importantes para a nossa federação, orgulho para a nossa federação de ter organizado pela terceira vez o campeonato mundial aqui no nosso estado, no estado do Amazonas, né, a Copa Brasil de Luta Livre também, e foi um marco para a nossa federação, né, durante três anos, trazer o campeonato mundial para o nosso estado, isso mostra que a nossa federação está cada vez mais buscando o profissionalismo, e agradecer a confederação brasileira, nosso presidente Mestre Bosco, de ter acreditado na nossa federação e ter depositado essa confiança de a gente ter, durante três anos, realizando um campeonato de grande porte, como é o campeonato mundial e a Copa Brasil. Música 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 Agradecer aqui o pessoal, nossos apoiadores, né, magistrados, Vucano, Samel, governo do estado, prefeitura de Manaus também, deputado Pablo, todos esses parceiros também que nós temos aqui, que são amigos nossos, que na maioria das vezes são voluntários até, que estão com a gente aí durante muito tempo aí ajudando a gente, e agradecer também aqui, mandar um carinho, um abraço, para essa pessoa que realmente é um gigante no nosso meio, que se não fosse por ela, entendeu, se não fosse ela, a nossa federação não estaria desse tamanho, como está aí organizada, que é a Mestre Juliana, né, que agora é 2020, nós temos uma missão pela frente, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Nós, na verdade, nós planejamos o plano, mas é Deus que decide, né, então, é, Deus está na frente da nossa federação, com certeza, é um ano, foi um ano muito difícil, que o inimigo tentou implantar as coisas aqui dentro, mas é Deus, graças a Deus não permitiu, e tenho certeza que ano de 2020 é o ano da vitória. Então, vamos mais cartão, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aê, meu alô. Passuque! 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 Obrigado.